Uma mulher de 23 anos acabou morrendo vítima de esfaqueamento A vítima ainda chegou a ser socorrida por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros Mas acabou aí morrendo a caminho do hospital O fato foi registrado por câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial Onde a vítima ainda buscou por socorro Veja nas imagens que a mulher busca por socorro E minutos depois, um homem a carrega nos braços A polícia militar foi acionada Onde realizou o isolamento da área do crime Para a realização dos trabalhos periciais De acordo com informações, a vítima era usuária de entorpecente E não há informações sobre o paradeiro do criminoso A polícia técnica foi acionada e compareceu no local Realizando aí os trabalhos periciais A vítima foi identificada como Laudiceia Neymog Martins, de 23 anos As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV